Está aí uma luta de profissionais, está aí o Renato Pedro, Renato Pedro, representando aí Praia Grande, representando o Santos lá no Cornejo, está o Everton, Caetano, Pererê, está aí o Pererê, que é o Xuxa, está aí o primeiro round, o árbitro é o Rominho Diori, Renato Pedro, calção preto e branco, está aí o Tererê, calção escura, uma outra luta aí pra vocês aí, de profissionais. Obrigado. Caiu um prático no profissional da Baixada Santista, Renato Pedro é de Praia Grande e o Tererê aí, o Everton Caetano é de Santos. Já tem luta do Everton, o Tererê, inclusive no Amador, que ainda era Amador, tem umas três, quatro lutas dele lá, quem gosta de ver a luta do Tererê, é só se inscrever no canal e apoiar lá as lutas dele, e Renato Pedro já tem luta também, é só procurar. Se inscrevam no canal, apoiar o canal que tem muita luta pra se passar ainda. E aí 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 Amém. 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 Renato Pedro treina lá na Academia Apolo, no Samambaia, em Praia Grande. E dá aula de boxe também, no mesmo local. Nessa época, Renato Pedro era treinado pelo Valmir Rosário, lá na Academia Apolo, na Praia Grande. Agora, tá aí Renato Pedro passando a sua experiência, e me vê no boxe. O pessoal lá de Samambaia e Praia Grande, na Academia Apolo, né? Nessa época, Nessa época. E aí O nosso nome é troca de volta Renato Pedro sempre fazendo grandes lutas mesmo perdendo e faz duas lutas E aí Tererê muito técnico conhecedor da arte da cidade muito bom E aí 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 E aí